Olá! Continuando a nossa linha de canivetes urbanos, vamos a mais um. Para quem só pensa que de Vitorinox vive o homem, tem um engano aqui. E eu vou mostrar para vocês, hoje, esse canivete. Leatherman Juice B2, 42.3 gramas. O comprimento total dele, vamos ver, será que... 82,5 gramas. 82,59 gramas. Vamos ver a largura dele. A largura dele é interessante porque ele tem esses pinos aqui laterais. Vou jogar aqui, 11,92 gramas. A parte mais espessa dele, 15,37 gramas. Agora vamos à lâmina. A lâmina tem uma pegadinha. Como eu não apresentei esse canivete antes... 64,85 o tamanho total da lâmina. E a área de corte dele aproximada... 55,87. Espessura do costado... 2,14. Mas tem uma coisa interessante. Por que que eu digo que esse canivete é um canivete de uso urbano? Esse é um canivete que numa emergência... Ele não vai ser aquele canivete mais perfeito do mundo... Que vai tirar um parafuso... Que vai fazer nada disso. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai cortar e mesmo que você não esteja enxergando... Você vai poder se livrar de uma corda... De uma tela... De alguma coisa que te prenda... Num caso de um sinistro. Vocês estão vendo aqui por cima... Que ele tem... Aqui é liso... E aqui não. Se você passar a mão, você sente que isso aqui... É rugoso. Então você já sabe... Que é uma lâmina serrilhada... Que corta qualquer tipo de corda. Essa lâmina serrilhada... Ela é ideal para você segurar firme... E puxar... Para cortar... Uma corda... Para você cortar... Uma tela... Essas telas de nylon de segurança... Ontem mesmo aqui na minha região... Ocorreu um incêndio num prédio... E as pessoas algumas estavam presas... As outras estavam tentando pular pela janela... O bombeiro, por sorte, chegou... E conseguiu resolver. E as pessoas saem com o que elas têm no corpo. Uma peça dessa... Junto ao teu corpo... Com esse tipo de lâmina... Caso você more num apartamento... Telado... Ou você está num local que tem tela... Que é muito comum... Na hora que você vai entrar em pânico... Você já sabe que você tem uma opção... Claro que ninguém deseja que uma tragédia dessa aconteça... Mas ninguém está livre disso... Então é interessante... Você ter uma peça desse tipo... Esse canivete... Na minha opinião... Ele tem essa função... É um canivete pequeno... Cabe em qualquer bolso... E ele só serve para uma coisa... Para cortar... E ele vai cortar qualquer coisa que estiver no caminho... Ele vai cortar... Tanto... Uma... Corda... Como vai cortar... Uma tela... Como vai cortar um papel... Como vai cortar... Até um pedacinho de madeira... Qualquer coisa... Dentro da capacidade dele... Ele vai cortar... E é um canivete bom... É um canivete de certa robustez... Ele é feito de alox... Ou alumínio... Que é o termo bonitinho... Que se fala em português... Tem esses dois pinos aqui... E eu acho que... Você está bem servido... Como o backup do backup... Eu espero que tenham gostado... Um forte abraço a todos... E até o próximo vídeo... Se Deus quiser... Desenquinhando... Deixe... Um forte abraço... Um forte abraço... É isso aí... Um forte abraço... Um forte abraço... O que é isso?